Oi gente, estou aproveitando aqui essa oportunidade para mostrar uma canção que eu já tenho guardada há mais de 20 anos, eu já tenho uns anos compondo e eu estou pensando muito em lançar ela e hoje nessa oportunidade de estar aqui, nesse arraiá de 10 anos, nessa comemoração 10 anos de Santo Otônio, me senti de cantar ela e me senti mais ainda de gravar e dedicar a essa festa bonita, porque é uma festa tradicional e a Sheila Pisley está fazendo na casa dela, já são 10 anos de homenagem a Santo Otônio e a tradição, e o que é tradição a gente tem que abraçar de corpo e alma, e eu queria deixar essa homenagem para Santo Otônio assim ó, viajando na internet, numa noite de São João, encontrei um site aberto com pedido a Santo Otônio para buscar um novo amor, ei Santo Otônio, vem me ajudar, ei Santo Otônio, atende o meu pedido, pois eu quero me casar, atendendo ao meu pedido, Santo Otônio me indicou .com.br, me aguarde meu amor, no teu site vou navegando, vou te dar meu coração, bem pertinho da fogueira, quero sentir teu calor nessa noite de São João, ei oh, olha pro céu meu amor, ei oh, aquela estrela me guiou, e viva Santo Otônio, viva Sheila Pisley e sua família, parabéns, hein? .com.br .concil.br . . . .